Indiferente eu estava, mas pela janela percebi Que o mundo tinha muito a oferecer Então tudo passou a brilhar mais Esforcei para os poucos eu poder Me mudar e me animar Tentei todo dia ser melhor do que realmente sou Tenho a sensação de que algo vai muito em breve se alterar Você alcançou meu coração, a mudança é por você E eu sinto que mudou algo dentro de mim Estendo a mão sem mais temer Quer eu me machucar por outro alguém A escuridão e a luz não posso alcançar Mas mesmo longe estando Quero saber de onde essa bondade vem Não importa mais qual nome isso vai levar Só precisamos entender Pra que não se esvai a gentileza Que nesse mundo há E eu sinto que mudou algo dentro de mim Estendo a mão sem mais temer Quer eu me machucar E eu não sei se 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 eu 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 sei se